Olá, eu sou o Zé e você está na Escola de Negócios da Fotografia. Estou no meu site aqui, fiz uma postagem recente com um premiado ator famoso mundialmente, Anthony Hopkins, que já ganhou Oscar pela atuação dele em Silêncio dos Inocentes, no papel do Hannibal Lecter, e fez uma série de personagens não só no cinema, mas também no teatro e em séries. Então, é um ator que tem uma marca reconhecida mundialmente, é muito atuante, inclusive nas redes sociais, costuma postar brincadeiras, durante a pandemia postou bastante coisa, também fez bastante sucesso, e o Anthony Hopkins lança uma coleção NFT. Ele lançou essa coleção NFT agora, essa semana, nessa última semana aqui no dia 13, e o resultado é realmente impressionante do que ele obteve. Mas antes de continuar, só lembrando você que eu tenho o grupo, nós criamos um grupo N-Foto, e o N-Foto é o desdobramento do curso online NFT para fotógrafos, e são várias vantagens para você fazer parte desse grupo. Acesso a conteúdos exclusivos, com uma visão mais aprofundada sobre os assuntos, os próprios cursos em si, conversas ao vivo, a coleção N-Foto, são mais de 12 horas de conteúdo e crescendo, então vale a pena participar, além da troca entre os participantes. Fica aí a dica para você na descrição desse vídeo, ou nas notas do episódio do podcast, tem lá N-Foto para você participar. E agora, dia 18 de outubro, eu vou fazer uma atividade prática, mais para tirar dúvidas e mostrar como funciona para criar um NFT, no Fotografia NFT na prática, o que é, como fazer e para onde esse mercado está indo. Também vou deixar na descrição aqui desse conteúdo, nas notas do episódio, na descrição do vídeo tem mais informações. Vale a pena participar. O conteúdo exclusivo que eu vou falar para eles aqui, do Anthony Hopkins, aborda mais o que ele já fez em relação a essa coleção e que lições a gente pode tirar. Para quem já está envolvido, faz mais sentido já ver esse conteúdo mais avançado. Mas vamos lá. O nome da coleção é The Eternal Collection. A coleção seria a coleção eterna do Anthony Hopkins. E ela brinca com a carreira dele. E é curioso que uma das últimas séries de grande sucesso que ele fez nos últimos anos foi Westworld, que brinca com a ideia do metaverso, com a coisa da simulação hiperrealista. Na verdade, tem os robôs, mas depois você descobre que tem mais coisa por trás. É bem interessante. E, no final das contas, tem esse lado tecnológico também. O que é curioso é que essa série foi lançada em questão de menos de 10 minutos, vendeu tudo. Mil obras de séries originais, inspiradas na carreira de décadas desse ator celebrado, com um visual impressionante e, realmente, um trabalho de altíssimo nível. Então, e aí, eles fizeram um vídeo, ele chamou uma produtora, a produtora que fechou isso para ele, que cuidou disso, é a Orange Comet, lá de Los Angeles, uma agência de design que tem foco em NFT e Web3. Com sede em Los Angeles, os cofundadores são produtores de Hollywood, o Dave Broome, e um ex-jogador da Liga Nacional de Futebol Americano, o Kurt Warner. Além dos músicos, Gloria e Emílio Estefan, que são reconhecidos mundialmente também. Teve tanto acesso, que teve problema técnico durante quase uma hora ali, que foi difícil conseguir acessar. E as obras, depois de 45 minutos, as pessoas conseguiram comprar, vendeu tudo, se não me engano, chegou perto de meio milhão de dólares em vendas, dessas mil peças, num valor até, algumas delas com valor nada super absurdo, porque ele fracionou isso, mas quem comprava, como tinha essas mil obras, esses mil NFTs, com personagens diferentes ali, icônicos, muito ligados aos arquétipos, na verdade, das obras dele, do Hannibal Lecter até o Westworld, passando por todos os personagens. Ele já fez de tudo, ele fez comédia, fez o Odin, o pai do Thor, nos filmes da Marvel, enfim, tem lá os personagens, então as peças, os NFTs em si, com fotos dele, tem nomes como O Eterno, Bobo da Corte, O Amante, e tudo com uma ideia conceitual, desses arquétipos que traz um pouco da carreira. Aqui estão alguns deles, e aí você veja, foi criado, obviamente, com base nele, mas é arte digital, então é uma, é como se fosse ele no metaverso, então é muito interessante observar como foi criado tudo isso. e além de possuir essa obra digital, as pessoas também tinham experiências, que é uma tendência forte com os NFTs, você não compra só o NFT em si, você ganha vantagens com várias coisas, clipes, impressões físicas com autógrafos dele, outras coisas mais. Então é bem bacana, e aí eu vou deixar o link aqui para você olhar, se você tiver interesse, mas eu achei interessante a ideia toda do que ele fez, e é importante dizer, o Anthony Hopkins é um pintor também, e certamente não vai ser o último trabalho dele com NFTs, ele chegou a fazer um filme em 2021 que virou, que foi um filme lançado com o NFT também, é bem interessante essa ideia, e um resultado absurdo, aí claro, é uma celebridade, é uma figura icônica, mas com essa ligação com a arte, eu achei muito interessante, e ele comentou aqui para encerrar, ele falou, entrar no espaço do NFT é como estar na lua, admirando as dimensões limitadas da tecnologia e da arte, ele disse no Twitter, bem bacana, interessante a ideia, e fica aí a dica, e na verdade para o mercado NFT, esse tipo de movimento dele é fascinante, porque ajuda a projetar a tecnologia, trazer mais novos compradores, a popularizar, na principal plataforma NFT do mundo, a OpenSea, e outra coisa que é importante dizer, que outros atores lançaram, ou compraram, colecionam e lançaram obras também, o Jim Carrey comprou algumas fotos de lugares abandonados, algum tempo atrás, também lançou uma obra, se não me engano, em NFT, Javier Bardem, também em Oscar, vencedor do Oscar, lançou uma do olho dele, para ajudar uma ONG, com pessoas com problemas com cegueira, e tudo mais, então tem causas por trás, é bem bacana. Ok? Se você quiser entrar nessa nova fase de valor, aí da fotografia NFT, fica o convite para, tanto participar do grupo N-Foto, quanto do curso Fotografia NFT na Prática, que acontece agora dia 18, mas você tem acesso a todos os conteúdos, fazendo parte do N-Foto. Ok? É isso, obrigado, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.